Olá meninas, hoje eu tô fazendo alguns vídeos atendendo a pedidos de algumas amigas que me mandaram fotos pra mim tá ensinando a fazerem alguns modelos. Eu vou tá ensinando agora a fazer esse bolsinho canguru. Eu tô usando aqui o molde de moletom, que eu já ensinei pra vocês, fazendo uma blusinha com esse molde aqui no canal. Então, eu tenho que estudar toda a forma que eu quero esse bolso pra mim tá fazendo o desenho. Então, eu sei que eu não quero ele costurado aqui na costura lateral, porque o meu braço vai ficar indo pra trás e vai ficar desconfortável a hora que eu tiver com a mão no bolso. Então, eu entrei aqui, olha, cinco centímetros. Daí eu esquadrei uma reta e fui lá na barra, dessa forma. Entrando cinco centímetros. Depois eu desci aqui três porque também não quero ele na minha cintura porque ele vai ficar alto, vai ficar desconfortável o meu braço e não vai ficar bom se eu sair daqui da minha cintura. Então, eu desci três centímetros e esquadrei também. Depois aqui eu defini a largura que eu quero essa parte aqui do meu bolso. O bolso canguru, ele é bem aberto aqui em cima. Então, no primeiro momento eu tinha deixado com seis. Aí depois eu passei pra oito e fiz essa linha reta. Mas isso daqui é na medida de quem vai estar usando um bolso assim. É compatível com a largura da sua mão. Depois eu desci aqui, olha, desci 17 centímetros. Lembrando que não pode fazer pequeno porque quando a gente vai colocar a mão no bolso, ele vai subir, né? Vai fazer isso daqui, olha. Então, eu tenho que fazer ele bem confortável. E fiz essa linha com essa medida. Tendo isso pronto, aqui, se vocês forem colocar uma barra com ribana, já encaixa no molde do bolso. Já encaixa no bolso, aliás. Se vocês forem fazer o casaco mais comprido ou a blusa, vocês vão deixar margem de costura para você estar fazendo uma barrinha. Pode fazer mais comprido se quiser. É que aqui é a altura do meu molde. Depois eu coloco papel embaixo e carretilho e tiro o molde que fica dessa forma, olha. Então, esse é o molde do meu bolso canguru. E ele é cortado assim. Eu já cortei dobrado. Ele fica dessa forma, olha. Quando ele está pronto, que é o meu bolsinho canguru lá. Você fica bem quentinho ali, com as mãozinhas bem juntinhas, bem gostosinho. Se quiser, pode fazer mais estreito também. Isso daqui, gente, é só uma interpretação. As medidas são vocês quem vão estar fazendo. Fica dessa forma, olha. Depois, tirar, deixar margem de costura tudo em volta. Um centímetro e meio. Deixa eu colocar o molde para vocês verem como que ele fica prontinho. Olha. Deixa eu colocar aqui em cima. Fica dessa forma, olha. Esse bolso, bem gostosinho. Olha só. O bolsinho canguru. Se eu fizer ele muito para cá, olha. Vai ficar desconfortável essa costura aqui. Porque ela é lá no meio, né. Daí o bolso vai ficar aqui, olha. Não vai ficar legal. Então, por isso que a gente dá esse espaço. Daí ele fica dessa forma, olha. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham entendido. E esse é o bolso canguru. Bem gostosinho para estar usando em uma blusa de moletom agora no inverno. Pode fazer na blusa com zíper ou com botão também. Daí ela é costurada assim, olha. Você vai colocar, costurar o bolso dessa forma com o revel aqui por cima, olha. Se for uma blusa com zíper ou com botão. Daí já encaixa a costura do revel aqui junto. Mas antes já tem que ter feito essa barrinha e essa e esta. Ah, e mais um detalhe. Se vocês quiserem costurar dessa forma, olha. Claro que deixando a margem de costura. Vocês costuram assim. E eu gosto muito desse acabamento. Eu faço essa costura assim, olha. Daí depois quando eu dobrar. Eu já tenho o acabamento aqui em cima. Daí é só eu fazer um pês-ponto. Aqui já tem que estar pronto, igual eu estou falando. Daí vai fazer um pês-ponto aqui em cima, olha. Já fica tudo encaixadinho. E eu gosto de fazer esse acabamento assim. Então é isso, meninas. Curtam aí meus vídeos. Se há alguma pergunta, podem perguntar que eu... Assim que eu vejo elas, eu respondo. Muito obrigada, beijos, até mais.